Hum, o padre Marcelo Rossi passou por um grande susto na tarde desse domingo, ele foi empurrado do altar, confira o vídeo Não é mais minha, e essas mãos não mais me pertencem Pecadoras, fracas, mas essas mãos pertencem a Jesus, tanto que o sacerdote age na pessoa de Cristo Para servir, para abençoar Sim, apesar do grande susto, o padre Marcelo Rossi não teve ferimentos graves, ele logo retornou ao altar, encerrou a missa Ele estava em um evento em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, na Canção Nova, para o encerramento do Por Hoje Não PHN E aí, essa senhora, que tudo indica que é carioca, estava em uma equipe, em uma turma carioca, em visita à Canção Nova Invadiu o altar, empurrou o palco, o padre não quis prestar queixa, não quis ir até a polícia, mas ela foi sim encaminhada para a polícia na cidade de Lorena A gente fica triste com esse momento, mas é a vida Bloco Social 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 Bloco Social